Música 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 Violência nas esquinas, pessoas inconstratas, pessoas ignorantes, mas de violência em uma ação Pessoas religiosas, misericórdia, doença incontroláveis, misericórdia Criês passando poder, misericórdia, corredores de testes, misericórdia Pessoas do nada e propias, pudeças do Estado, misericórdia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Campos de morte Campos perdidos Campos de morte Campos perdidos Não nascem floresta Não eram buscados como o seu mistério Não vejo sorriso, só vejo a tristeza Vai currar os seres humanos Campos perdidos Vai ter a história de um povo aguerrido Que luta sem treva Campos perdidos Campos de batalha Guerreiro prostituto Guerreiro miséria Campos perdidos Campos de morte Campos perdidos Campos de morte Campos perdidos Campos de morte Campos perdidos 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 O universo, mas o que eu não sei ter, é tudo que é uma guerra Voltados mais na terra, navios flutuos pares, isso sai do céu, a causa de petróleo Voltados mais na terra, navios flutuos pares, isso sai do céu, a causa de petróleo Voltados mais na terra, navios flutuos pares, isso sai do céu, a causa de petróleo Voltados mais na terra, navios flutuos pares, isso sai do céu, a causa de petróleo Voltados mais na terra, navios flutuos pares, isso sai do céu, a causa de petróleo Eligiosos, esquizetes, fascistas, fascistas Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Eligiosos, esquizetes, fascistas, fascistas Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Por que poder, o que eu não quero mais alguém de vocês? Vem cá se ele aumenta, esperamos que ele acaba Nó manhã o teu choveu lheitar Vem cá se ele não está a ti Vem cá se já é um bom leu Cus sardinha de mim a carne te aumenta Pes com os bonecos logo seita Vista de paz em uma letra de policia Na vista da justiça de lei Discrimina de polícia de paz em estar A CIDADE NO BRASIL 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 É muito rápido, não me encerra também Minigrata, 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 minigrata Me gastar emprego, ponte assim pra valer Ganho salário, me vou, vou conseguir viver Minigrata, 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 minigrata Minigrata, 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 minigrata Minigrata, 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 minigrata Minigrata, 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 minigrata Tenho ato na casa, eu passo na estação E quando chegue em casa, faz me não ser nem bom Minigrata, minigrata, minigrata Minigrata, minigrata, minigrata MÚSICA MÚSICA Vianças mutiladas Soldados sem cabeça Vistas caem no céu E a guerra não acabou Lá quem bate em sangue MÚSICA MÚSICA Família está no sangue Parem de cor na guerra Aqui está no outro Os inimigos não sentem MÚSICA Lá quem bate em sangue MÚSICA Vianças mutiladas Soldados sem cabeça Vistas caem no céu E a guerra não acabou Lá quem bate em sangue MÚSICA 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 Isto é maldito, isto é maldita Nós somos a gozaí, de todos os pecados Vamos ver que aprendem quando faz fascista Isto é maldito, isto é maldita Isto é maldito, isto é maldita Isto é maldito, isto é maldito 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 Aaaaaaah! Onde eu sou, tudo só pra teu país Onde eu ver, onde eu ver, onde eu morar Veja só Onde eu sou, tudo só pra teu país Onde eu ver, onde eu ver, onde eu morar Onde eu ver, onde eu ver, onde eu morar Veja só